Então vá, Davi de Fonseca, vens tu? Vais tocar então? Sim, estou contigo. Opa, bora! Então vá, está a gravar? Está. Um, dois, e... Tem tanto que o trago comigo Foi sempre o meu porto de abrigo E agora nada faz sentido Perdi o meu melhor amigo E se não for demais Peço por sinais Resta uma só palavra Saudade, saudade Nothing more that I can't say Says it in a better way Saudade, saudade Nothing more that I can't say Says it in a better way Nothing more that I can't say Said it in a better way Então vá, bora lá, acabara Obrigada E aí E aí